Música Aqui no barro, só tem menor sinistro Mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo patinho Aqui no barro, desculpa o barulhão Mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo cotão Aqui no barro, tamo pique, fecha vinha Mas pra chegar no Corinthians, passa pelo amendoim Aqui no barro, tamo de parafal Mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo total Aqui no barro, ninguém tenta com a gente Mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo 300 Aqui no barro, só tem pra ver Mas pra chegar no Corinthians, passa pelo RB Aqui no barro, nós fica de baqueada, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo Paulado Aqui no barro, os cria não se esconde, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo Diamante Aqui no barro, já tá chegando a 30, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo Esquerdinho Aqui no barro, a gente é pesadão, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo Musilão Aqui no barro, a gente é TCP, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo FB Aqui no barro, só tem mesmo a sinistra, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo Fadim Aqui no barro, desculpa o barulhão, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo Copião Aqui no barro, tamo pique, deixa vir, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo Amendoim Aqui no barro, tamo de parafal, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo Total Aqui no barro, ninguém tenta com a gente, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo 3M Aqui no barro, é só tentar pra ver, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo RB Aqui no barro, nóis fica de vaqueada, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo Paulado Aqui no barro, os cria não se esconde, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo Diamante Aqui no barro, já tá chegando a 30, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo Esquerdinho Aqui no barro, a gente é pesadão, mas pra chegar no Corinthians, vai passar pelo Musilão Aqui no barro, a gente é TCP, mas pra chegar no Corinthians, passa pelo FB